Agora a gente vai pra cozinha, a gente vai fazer biscoito decorado. Gente, eles são ótimos pra qualquer ocasião, pra qualquer comemoração, que você pode fazer de vários motivos, mas agora pro final do ano eles ganham todo um estilo, né? E eles ganham roupinha de Natal. Então a gente vai aprender com a confeiteira Bia Canato, que já está aqui e trouxe biscoitos lindos pra gente. Seja muito bem-vinda, Bia. Uma alegria te receber. Muito agradeço. E parabéns pelos biscoitos, coisa fofa. Muito fofa, né? Deixa eu mostrar aqui, gente. É um mais lindo que o outro. Olha essa florzinha de Natal. É tudo de biscoito, né? Tudo biscoito. Olha esse, esse aqui é um cartão. É um cartão de Natal, ó. Ai, meu Deus, olha que coisa mais linda. Olha, gente. É muito fofo. As letras, todos... Ah, tá demais. A gente vai aprender a decorar ou vai fazer também? Eu vou passar a receita e aí a gente vai decorar... Acho que dá tempo. A gente decora um ou outro, mas a receita também é bem rapidinho. Tá, jóia. Tá? Essa receita a gente consegue fazer... Deixa eu te ajudar aqui. Ela não tá na... Ela não tá na tomada. Deixa eu colocar pra você. Essa receita a gente... Tá aqui, ó. A gente consegue fazer tanto na mão como na batedeira. Na batedeira é mais rápido. Sim. Então vamos lá. Então, ó, vou passar aqui os ingredientes. Você que gosta de anotar, já vai anotando aí. 200 gramas de manteiga com sal. 200 gramas de manteiga com sal. Três xícaras de farinha de trigo. Uma xícara de açúcar refinado. Um ovo inteiro. E uma colher de sopa de essência de baunilha. Isso. Só isso? Só. Ele lembra aquele... Gingerbread. Gingerbread, mas não é aquele. Não é. Esse tem uma outra receita que normalmente a gente faz mais perto do Natal, que é o de especiarias. Que daí é esse que você me falou. E eu acho que esse aqui tem mais a ver com o gosto do brasileiro. Sim. Não é todo mundo que gosta... Não é todo mundo que gosta daqueles... Exato. ...cheis de especiarias, com gengibre, etc. Esse aqui, todo mundo gosta. Então, assim, pra fazer o ano todo, pra vender, pra ganhar dinheiro, pega essa receita, vamos lá. Essa receita é boa demais. Então, a gente vai começar batendo 200 gramas de manteiga. Eu uso com sal. Por quê? Eu acho que o sal, ele acentua o doce. Então, eu gosto dele, tá? Aí a gente vai bater com 170 gramas de açúcar refinado. A pasta é que eu parei que você pode ficar aqui. A pasta é a poeira da bota por cima. Reconhece a queda. E não desanima. Levanta essa corda, a poeira da bota por cima. Chorei. Ai, eu chorei. Só vocês. Tá vendo? Não tem, mas não dá. É. Lixe. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui. Ela tá caindo. Vamos lá. Eita. Eita. A gente vai misturar um ovo inteiro. Na batedeira ainda. Sim, a gente pode fazer isso na mão. Um ovo inteiro e uma colher de sopa que equivale a 15 ml de essência de baunilha. Eu gosto de fazer isso na mão, porque daí já dou uma misturadinha. Pra dar aquela quebrada no cheirinho do ovo. Mas todo chefe fala assim, vai ovo, vai baunilha. Onde o ovo vai, a baunilha vai atrás. E a baunilha tem um cheiro muito bom. Ela é agradável. Muito bom. Acho que não tem quem não goste. E aí a gente bate ela mais um pouquinho. Será que tá travadinha aí essa pá? Não tá. Eu tô vendo que ela não trava. Ela não tá travando? O que que deu? Deu um tilt nessa batedeira. Deu. Deu um tilt, não. Até há pouco tempo ela tava com certeza. Mas não tem problema. A gente segura ela. E aí a gente vai colocar três xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. Corresponde a 390 gramas. E vamos bater de novo. Receita boa, hein, gente? Facinho. Facinho de fazer. Levanta essa gorda poeira, dá a volta por cima. Chorei. Ai, eu chorei. Só vocês. E aí a nossa massa, ela sai. Mais ou menos assim, tá? Eu trouxe uma massa já pronta. Uma massa firme. Precisa deixar ela na geladeira? Eu deixo ela na geladeira assim. Ela sempre fica mais fácil de abrir. Na geladinha. Bem geladinha, tá? Aqui eu não vou nem insistir muito aqui. Eu vou direto pra minha massa pronta. Então deixa eu já tirar essa batedeira daqui. Vamos mandar essa batedeira já pra manutenção, porque ela não está boa. Sim. E aqui eu já tenho uma massa pronta, tá? Então eu gosto de trabalhar com ela gelada. Só a gente manuseando, ela já chega numa temperatura boa pra abrir. A gente pode abrir com a farinha ou dentro de um saco clássico, que é bom também porque não faz tanta sujeira, né? Então eu trouxe um... São aqueles saquinhos que a gente compra em loja de descartável? Então... É igual a gente abre torta, né? Exato. Que é um saco embaixo ou em cima? Facilita bem a vida. Facilita a vida porque não faz sujeira, né? Aí a gente... Esse rolo é bacana porque ele tem esses niveladores. Ah, dá pra ver a... A massa sai retinha. Maravilha. Pra quem tá começando então, né? Que não... É uma mão na roda. Ele não deixa a gente amassar tanto, sabe? Então ela sai do jeitinho. Existem muitos cortadores no mercado. Existem cortadores com essa onda de impressoras 3D. Esse daqui é impresso numa impressora 3D. Que legal! Então a gente consegue fazer tudo. Logomarca, tudo que você... O céu é o limite. A gente, a modernidade trouxe tanta coisa pra gente. É, facilita, né? Trouxe muita coisa boa. Às vezes a gente reclama também um pouco de coisas que não foram tão boas, né? É. O uso excessivo das telas, das redes sociais, dos computadores. Isso é ruim. Afasta quem tá pertinho, né? Mas tem um lado bom. Mais um dos que estão distantes. Sim. Tá vendo? A gente corta e aí a gente vai carimbar. Isso também facilita. Muito legal esse cortador com carimbo. É, muito fofinho. Olha como ele já sai. Já sai com carinha, né? Já sai fofinho. Quando não tem o carimbo, tem que ir lá só no confeito, né? Exato. Ele sai meio caolinho, mas ok. E aí, a gente vai colocar dentro de uma assadeira e vai levar pro forno. Esse forno tem que tá bem aquecido? Eu normalmente eu não pré-aqueço o forno, mas pode. Pode pré-aquecer. Mas não precisa. Eu sempre dou a dica de deixar numa temperatura bem baixinha, se for um forno convencional de casa. Então, deixa na menor temperatura e nunca deixar o biscoito próximo ao fogo. Ah, botar ele mais pra cima. Botar na grelhinha mais de cima. Porque senão ele vai dar aquela torrada, mas ele vai tá cru por dentro. Tá. Tá? E a dica na hora de tirar é pela cor? É pelo cheiro. Pelo cheiro. Aí tem cheirinho de biscoito pronto. Você sabe que tem gente que toca a campainha. Imagino. Se eu passo e tem esse cheiro de biscoito, eu não resisto, não. Olha, ele sai assim, bem bonitinho, bem moreninho, tá? E aí, eu decoro com glacê real pronto. Hoje em dia tem várias marcas, muitas opções no mercado, então não tem porquê a gente fazer aquele glacê caseiro. Dá muito trabalho e o custo também não compensa, né? É, e o que eu acho mais, assim, preocupante é a gente tá lidando com o ovo, né? Às vezes tem uma, sei lá, a gente elimina aí a grande chance de contaminação, né? Então, eu prefiro usar o glacê pronto, que a gente só adiciona água e chega num ponto. Bia, o que você mais faz na confeitaria, assim, que mais vem? Biscoitos pra lembrancinha de festa, né? Porque normalmente eu faço eles no palito, enfeita a mesa inteira, lembrancinha de maternidade. Eu vendo muita, 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 muita. E assim, como é um produto que... Qual é a lembrancinha de maternidade que o pessoal mais tá querendo atualmente? Olha, eu tenho um... isso depende, né? Mas é um carrinho de bebê que dá pra personalizar com o nome, um bórezinho, fica muito fofo. De biscoito? Sim, tudo de biscoito. Gente, que fofura! Eu cheguei a fazer, tem lá no meu Insta, um berço que balança. Ele é muito fofo. Vou querer ver. É. Vou querer ver. Ele é bem fofo. Já tá aqui no Insta a receita contadinha, olha lá, olha. Biscoitos decorados, tem lá os ingredientes, o modo de preparo. Você vai descendo que você vai entrar em contato com o Instagram da Bia. Deixa eu até passar pra vocês, porque, gente, quero que vocês vejam esse berço que balança. É, muito fofo. Ah, esse aí a gente não vai deixar de ver, não. Vale a pena. Então você vai lá, ela tá no Biacanato, Biacanato, e o Facebook, chama Caixa Alta, é isso mesmo? Biacanato. É tudo Biacanato. Só, Biacanato. Tá. Bem? É tudo Biacanato, gente. É. No Face, no Insta, no YouTube, WhatsApp, qual é? Você vai passar pra encomenda? Posso passar, é o 11-989-62-8897. Tá jóia. Biacanato em todas as redes, Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp. Vou pedir pra você repetir, pro pessoal poder colocar ali no GC. É 9-89-62-8897. Deu pra anotar? Perfeito. Tá bom? Agora, como é que a gente decora? Agora, então, no glacê, o que a gente usa? A gente usa corante em gel. Tá? Então, eu peguei uma cor, peguei o verde. Também, assim, não tem regra. Ah, eu vou botar tantas gotinhas. Não. Quero um verde mais claro? Põe um pouquinho menos. Quero um verde mais escuro? Põe um pouco mais. Tá? E a gente já mistura. Tá vendo? É bem simples. Ele é muito fácil. E aí, a gente vai colocar numa manga de confeitar. Eu uso bastante esse adaptador. Como você faz em grande quantidade, você já deixa todas as cores na manga de confeitar. Facilita a vida. E é sempre o glacê real com corante. Sim. Até achar o tom que você precisa. Sim, sempre. E aí, gente, fica essa delícia. Fica essa maravilha. Só de olhar, fica com água na boca, né? Exato. É maravilhoso comer agora. Você sabe, né? Que eu tô aqui só com água na boca. Eu tô. Eu tô. Porque o cheirinho de biscoito saídinho do forno aqui tá irresistido. É bom demais, né? É bom demais. Então, vamos lá. A gente vai decorar. Vamos ver como é que a gente faz essa decoração. Isso é legal pra até... Pra quem não vai vender, fazer com as crianças, né? Fazer. A criançada adora. Então, eu vou... Eu vou decorar essa... Que bico que você usa? Eu uso o bico perlé. Tá. Tá? É esse que tem um buraquinho. Bem fininho, né? E aí tem vários números. É. Ele vai desde o 00 até... Tá. Então, o que eu mais uso é o 00 até o 5. Tá. Tá? E depende do tamanho do biscoito, a gente pega o menor ou o maior. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer. Essa massa, eu já colori ela. Uhum. Com corante em pó. Põe o corante na massa e ela já sai assim verde. Maravilha. Facilita. Uma pergunta. Essa... Esse glace real, ele endurece? Depois fica sequinho, como a gente tá vendo ali? Sim. Ele fica sequinho. Ele fica sequinho. Aí a gente vai fazer a estrelinha. Olha lá, que graça. Com o biquinho perlé bem fininho, dá pra desenhar o que você quiser. Aí é treino, né, gente? É. E fazer com mão leve. Não pode sair apertando tudo, porque senão não dá certo. Né? Sim. É difícil? Quer tentar? Eu quero. Então, vamos lá. Deixa eu tentar um. Vou tentar a arvorezinha, né? Melhor fazer um boneco. A arvorezinha. Esse também é fácil. Vou fazer um boneco. Vou fazer um boneco. Deixa eu ir. Quer que eu faça um pra você ver? Não, vou fazer o boneco da cor que eu quiser. Pode ser? Pode, lógico. É, eu vou fazer um boneco brasileiro. Eu vou fazer um boneco do Brasil. Afinal de contas, a copa tá aí, né? Exatamente. Uh, vem cá, bolinha. Não foge, não. Agora, eu vou fazer aqui. Amarelinho. Isso aqui é mão ou é roupa? É roupa, né? Esse aqui é aquele traçadinho que o gingerbread tem, o traçadinho branco. É só pra fazer um tracinho. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Bonito não vai ficar, mas que vai ficar verde e amarelo vai. Que vai ficar brasileiro vai, gente. Com certeza. Ah, entendi. Eu tenho que apoiar no biscoito, né? E não pode ser pra cima. É, o ideal é que você chegue mais próximo ao biscoito. Ó, tá vendo? Segurar também com as duas mãos. Pra quem não tem muita experiência, ajuda. Hum, e por que que esse eu fui até o pé, gente? É. Agora esse aqui eu vou também. Vou fingir que ele tá de macacão. Pronto. Pronto, acabou. Se quiser assim. Ah, vai que tá bonitinho. O que é legal, a gente pode jogar confeito. Ah, dá pra brincar. A gente pode fazer o que quiser. Ó, vou botar um olhinho preto nele. Ah, vai que vai ficar bonitinho o meu gingerbread. Olha aqui. Isso aqui não é gingerbread, no caso, o meu biscoito. Agora eu vou fazer uma boquinha vermelha. E ele tá feliz da vida. E vai torcer pelo Brasil. Alá, 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 vai, vai, vai. Ai, ficou fofo. Pronto, gente. Alá, pronto, ó. O dela tá claro, mas bonita, profissional. Mas o meu, gente, tá brasileiro, né? Ele tá divertido. Tem que deixar secar. Agora, os que já estão secos, eu já posso experimentar, né? Com certeza. Melhor experimentar com confeito ou sem? O confeito não muda nada, muda? Ele fica um pouco mais docinho. Vou provar esse aqui pra ver a massinha, não é melhor? Pode ser. Ou você quer que eu prove um confeitado? Tanto faz, você que sabe. Vou comer sua mão. Bom? Bom, né? Nossa, bom mesmo. Muito bom. Dá pra fazer de todo modelo. Dá pra fazer pequenininho. Sim. Dá pra vender em supermercado. A gente já falou de vender em atacado? Em loja. É. Venda do seu bairro. É uma época boa agora. Quem quer ganhar um dinheirinho extra? Fazer parceria com o artesã, vender os potinhos com os biscoitos, né? Sim. Olha que bonitinho esse potinho. Ó, aqui. Fica uma graça. Caprichar numa embalagem bacana, numa fita bonita, dá um laço bonito. Dá pra vender o ano inteiro. Biscoito a gente vende... Como é que a gente calcula preço de biscoito? Preço é uma coisa assim, que é difícil porque depende de muitos fatores. Então, assim, se eu tenho espaço, se eu não tenho, se eu tenho uma funcionária, se eu não tenho... Porque eu tenho que colocar todos os meus custos. Então, depende. O meu preço pode ser diferente do seu. É uma coisa difícil. É difícil a gente precificar. Mas eu vendo por unidade porque ele é um biscoito artesanal. Esse você não vende por unidade? Esse eu vendo pelo kit. É a tubolata. Normalmente, os piquiticos eu vendo por kit. Porque é difícil você... Vale mais a pena vender por kit do que vender por quilo. É, por quilo eu não vendo. Não vendo porque a gente tem que cativar nosso cliente dizendo é um biscoito artesanal, feito um AU. Porque se a gente não valorizar, ninguém valoriza. Né? Então, a gente tem... É. Esse aqui você não prestou atenção, mas isso aqui é um biscoito. Uau. É esse. Essa flor é um bisco... É. Você tá brincando? Essa flor é um biscoito? Sim. Meu Deus, olha isso. É um biscoito. É outra massa, mas ela é um biscoito. Eu nunca ia achar que isso era um biscoito. Sim, é um biscoito. Imagina uma caixa com... Ela é modelada pétala por pétala. Gente, olha linda. E ainda com a massa quente. Então, a gente queima os dedinhos. Nossa, então... Esse dá trabalho. Esse dá trabalho. Tem que ter um preço bom pra você vender e ganhar dinheiro com ele, né? Sim, mas é lindo, né? Posso tirar uma pétala aqui? Pode. Eu fiquei curiosa. Você falou que é outra massa? É, outra massa. Nossa, Bia, você vai voltar aqui pra ensinar outros biscoitos pra gente? Tenho vários. Tenho vários. Isso é uma coisa muito legal. Você sabe que... Ela é crocante. Ajuda muito. Tem gente que tá em outro estado, que tá precisando de uma fonte de renda, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente, mas é deliciosa. Uma delícia. Ela é... Crocante, mas ela é agradável, né? O paladar. Nossa, uma delícia exótica. É. Bem gostosa. Uma delícia. Muito bom. Bom, amei te receber. Eu que amei. Quero que você siga a Bia, que você agradeça a Bia, porque, gente, a receita é show. Pode fazer, tá? Bem fácil. Bia Canato, não tem erro. No Insta, no Face, no YouTube. WhatsApp, mais uma vez. 11-989-62-8897. Pode fazer encomenda lá também. Pode. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns. Que biscoito bom. Esse aqui também é uma delícia e ela vai voltar pra ensinar outros. Aliás, sabe aqui? Sai. Vou pedir uma coisa. Até os meninos já postaram ali, né? O Léo colocou qual é a sua opinião e tal. Eu quero que você me fale qual é o biscoito que você quer aprender. Sabe qual é o biscoito que eu quero aprender? Faz tempo. Eu quero aprender, vou pedir pra Bia trazer um biscoito de amendoim. Adoro biscoito de amendoim, mas eu queria uma receita dessas amendoim que desmancha na boca. Eu vou escrever ali. E a sua receita de biscoito? Qual biscoito que você quer? Tem de coco, tem de goiabada, tem de chocolate, tem recheadinho. Você pede e a gente vai chamá-la. A Bia Canato vai fazer, tá bom? Deixa lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. E aí